Durante o mês de agosto, a conta de energia elétrica irá contar com a bandeira tarifária de cor vermelha. Assim, a conta de luz no próximo mês vai ficar mais cara, chegando a R$ 4,00 cada 100 kW consumidos. Em julho, a cobrança extra era de R$ 1,50. Em agosto, a Agência Nacional de Energia Elétrica já definiu que nós teremos um adicional da bandeira vermelha patamar 1. Isso representa um acréscimo de R$ 4,00 a cada 100 kW gastos. Então, a conta dos nossos clientes vai aumentar um pouquinho. É importante também usar algumas formas de economia de energia. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o mês de agosto é um mês de estação seca. Essa redução no volume da chuva aumenta a geração de energia termoelétrica, que tem um custo ainda maior. Em 2018, de junho até outubro, nós tivemos a incidência da bandeira vermelha patamar 2. Então, está seguindo a mesma tendência. Chega no inverno, em todo o país as chuvas são um pouco mais escassas, o nível dos reservatórios das hidrelétricas acaba ficando mais baixo. Então, se consome menos energia hidrelétrica e mais energia de outras fontes que são um pouco mais caras, isso acaba fazendo que incida essa bandeira também de um valor um pouquinho mais caro na energia. Para os próximos meses, a previsão é que a bandeira tarifária continue vermelha, podendo variar entre a patamar 1 e 2. A tendência é, seguindo a mesma linha do ano passado, que se mantenha vermelha pelo menos até outubro, que é quando começa um período de chuvas. E aí, para novembro, a expectativa também é que se reduza, igual ocorreu no ano passado, que em novembro a bandeira passou a ser da amarela e aí o valor ficou um pouquinho menor. Para que o consumidor não se assuste com a fatura de conta de energia elétrica, é preciso que alguns cuidados sejam tomados. Não deixar aparelhos ligados enquanto não estiver utilizando e repensar sobre o consumo são fatores essenciais. No inverno, o principal inimigo de consumo de energia é o chuveiro elétrico, que realmente tem uma potência muito alta. Então, o ideal é tomar um banho um pouco mais rápido, também tomar cuidado com as torneiras elétricas, que tem uma potência parecida com a do chuveiro. Se usar muito tempo, vai gastar mais energia. Ferro elétrico, o ideal é usar sempre para passar a roupa sem deixar ele ligado lá de lado, porque também consome bastante energia. Chaleira elétrica, um negócio que também o pessoal agora está comprando mais e gasta bastante energia. As próprias lâmpadas, deixar aceso só o que for essencial e com as dicas de economia, a pessoa prestando atenção nos seus hábitos em casa e tentando gastar menos, certamente vai ter um impacto na fatura no final do mês.